Olha, a história que você vai ver agora é sobre os quatro filhos de Raquel Pedro da Silva, a gestante que morreu depois de ter sofrido uma queda no banheiro, na maternidade Barros Lima, no Recife. Inclusive, os parentes dizem que ela caiu de uma maca. A situação dos filhos, que agora vivem sem a mãe, é triste, gente. A família está improvisando uma solução para acolher as crianças. Elas estão precisando muito de ajuda. Estes quatro irmãos têm entre 16 e 6 anos. Eles são filhos de Raquel Pedro da Silva, a gestante que morreu depois de cair de uma maca na maternidade Barros Lima, no último dia 8 de maio. Com a morte da mãe, as duas meninas de 6 e 7 anos vão morar com a avó paterna aqui, nesta palafita, na zona norte do Recife. Na parte de cima, vivem os avós e dois tios das crianças. A família está preparando essa parte de baixo para as irmãs dormirem. Por enquanto, elas só têm dois colchões. Por isso, alguns amigos estão em busca de doações. A situação é muito difícil, porque aqui elas vivem numa vulnerabilidade muito grande. Eu faço parte do projeto Semente do Amanhã, onde essas crianças fazem balelar. Então, elas moram aqui numa palafita e, no momento, estão precisando de roupas, de sapato, de alimento, cama. Já consegui os colchões, mas estão precisando de cama, uma mesa para fazer as tarefas, não tem uma cadeira para sentar. Então, assim, vivem à margem da sociedade. Vai vir aí o inverno e aqui dá quase dois metros de água, certo? Então, a gente precisa de ajuda de todo mundo. O caso também está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar. Hoje, estivemos no Crais, para que a avó possa inserir as duas crianças no seu cadinho único e, posteriormente, ela poder acrescentar no bolso da família dela. Qualquer ajuda é bem-vinda, né? Eu vou aqui fazer um apelo. O brasileiro é muito solidário para que possam ajudar da melhor forma possível com tudo que ela verbalizou aí, do que ela necessita, tanto de alimento como de objeto, né? É, roupa, calçado, material de limpeza, higiene pessoal, tudo. Essas crianças estão precisando de tudo. Então, ó, se você puder ajudar essa família, faça a sua doação. Você pode entrar em contato pelo telefone que está aqui na tela. É o 98800 6043. A gente vai continuar acompanhando essa situação. O que é 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 o que O que é isso?